Se o logaritmo do logaritmo de P na base 3 na base 2 é igual a zero e o logaritmo do logaritmo de Q na base 2 na base 3 é igual a 1, então P mais Q é igual a... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, eu sou o professor Demócles Rocha e vou apresentar uma resolução com calma, dando detalhes para ajudar as pessoas que têm dificuldade a entender. Vamos em frente. Cara, essa maneira aí de escrever o logaritmo eu não gostei muito não, tá? Porque eu prefiro colocar isso aqui um pouquinho mais elevado e mais junto dessa parte aqui. Por quê? Porque essa parte aqui é o logaritmando desse logaritmo aqui. Então quando você escreve assim da maneira que a pessoa fez essa diagramação da questão, não fica legal. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar assim entre parênteses, mas um pouquinho mais alto aqui, ó. Logaritmo de P na base 3. É o logaritmando desse logaritmo aqui, que é na base 2. Isso é igual a zero. Vamos copiar o outro também. O outro é o logaritmo, o outro tem o mesmo problema, né? O logaritmando aqui, ó, é outro logaritmo. O logaritmo de Q na base 2. Então eu vou colocar entre parênteses aqui. O logaritmando aqui é o logaritmo de Q na base 2. E a base desse aqui é 3. E o resultado aqui é 1. Pronto. Eu vou desenvolver cada um deles e vamos ver o que a gente encontra. Aqui eu pretendo encontrar o valor de P e aqui Q. Sabendo os dois, é só somar P mais Q. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Usando a definição de logaritmo, esse cara aqui é o logaritmando, então ele é igual a essa base elevada a esse valor. 2 elevado a zero deve ser igual a esse valor aqui. Então, vamos lá com o que nós vamos ficar. Vamos poder dizer que o logaritmo de P na base 3 é igual a 2 elevado a zero. Beleza? Vamos devagarzinho. Então, o logaritmo de P na base 3 é quanto? 2 elevado a zero a gente sabe que é 1. Se 2 elevado a zero é 1, o logaritmo de P na base 3 é 1. Mas, usando a definição de logaritmo aqui, 3 elevado a 1 vai ser igual ao P. Então, podemos dizer que P é igual a 3 elevado a 1. A partir daí, o P vale quanto? 3 elevado a 1 é 3 mesmo. Então, P vale 3. E já demos o primeiro passo, né? Encontramos o valor de P. Agora, vamos usar essa outra expressão para calcular o valor de Q. E assim, vamos somar P mais Q no final e concluir a questão. Aqui temos um logaritmando. A base é o 3. O resultado aqui é 1. Então, 3 elevado a 1 é igual a esse logaritmando. Só que o logaritmando é outro logaritmo. Não tem problema. Não tem problema. O logaritmando daqui, que é o log de Q, na base 2, vai ser igual a quanto? Essa base, que é 3 elevado a 1. Ah, professor, mais 3 elevado a 1 é o próprio 3. Ótimo. Então, o logaritmo de Q na base 2 é igual a 3 elevado a 1, que é 3. Excelente. E vamos, de novo, usar a definição de logaritmo. O logaritmo de Q na base 2 é 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a Q. E isso nos permite dizer que Q é igual a 2 elevado a 3. E vai ficando cada vez mais simples, né? Porque 2 elevado a 3... Vamos fazer aqui no cantinho. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, vezes 2. É uma multiplicação com três fatores repetidos. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 2 elevado a 3 é 8. Aqui está. Então, já conhecemos o valor do P. Já conhecemos o valor do Q. Fica muito simples agora para concluir. Dizendo que P mais Q é, portanto... Já que o P é 3. Já que o Q é 8. É 3 mais 8. E 3 mais 8 é o mesmo que 8 mais 3. Portanto, é 11. A partir daqui, podemos concluir que o item correto é o item C de casa. E está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza ou online, envie mensagem para 987265376 e vamos combinar os detalhes da aula. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!